Fala galera, eu sou o Felpi, eu sou o Salon e eu sou o Matheus E o vídeo de hoje a gente tá trazendo mais um quiz pra vocês, só que dessa vez é adivinhando o jogador pela sua comemoração Será que vai ter um Griezmann fazendo assim? Será que vai ter um Mbappé fazendo assim? Vamos ver aí no vídeo Você que é funcionário da firma já vai deixando o seu like, aquele like fiel e maroto que você sempre dá E é hora da sineta galera, então faz aquele saldo de próstata pra você ficar ligado que tudo que acontece aqui no canal E pra você que tá chegando agora e ainda não conhece o nosso canal, se inscreve, compartilha com a família, com os amiguinhos E ó, as nossas redes sociais estão aqui na descrição, nos mande mensagem, nos siga e bora com o vídeo Ai 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 Nossa É, é da Rússia É o Zyuba Olha aqui com nós Ah, Xeriché Aquele gol que ele fez, aquele bolaço De fala, de fala De trivela eu acho Ai 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 Nossa Lozano Nossa, impossível tio Vela, Carlos Vela Nossa, difícil o bagulho irmão Mas eu gostei, eu gostei porque é difícil É o Higuaín Higuaín É o Higuaín 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 É gol contra a Nigé É o Ronho É o Ronho Vem com nós que é o Ronho Vem com nós Eu ia falar isso Caraca Ericsson É o Ericsson É o Ericsson Ele gosta de comemorar assim É o topetinho Eu tô pertinho dele Ele gosta de comemorar assim Topetinho não né, é o que sobrou do cabelo A Suíça A Shaquiri Não, o Shaquiri não é tão forte É o Shaquiri Shaquiri Comemorando assim Ah, ele é forte Ah, quadrado Quadrado O cabelinho ali Deve ter colocado o Mina né Mas é legal colocar o Mina O Mina é maravilhoso É que o Mina pra gente é conhecido Pra eles No amor Lukaku Olha o tamanho do Olha o tamanho da perna Vé Certeza que é a perna? Olha Caralho, olha a puxa dele Lukaku, monstro Ah, é o Dele Alli É o Dele Alli Vai, vai, vai Vai Dele Alli Ele comemorou Ah, não Nossa É o Linger Eu fui tão seco Fui tão seco Dele Alli É o Linger É porque o Dele Alli faz essa dancinha Cavani Cavani Cabelo e Uruguai Ele atrás Eu não sabia que o Linger tinha metido essa na Copa Porque o Cavani é da hora nisso Porque quando ele faz gol Ele sai comemorando com muita raiva É o Salah, velho Salah Salah Cabelinho Eu achei que era a camisa da Alemanha Eu também fiquei olhando Fiquei tentando adivinhar Salah Grande Salah Vou de pena, eu acho Que gerou Não é da Bélgica Da Bélgica De Bruyne Eu acho que é De Bruyne também Quanto é o Brasil De Bruyne Nossa Pulo Triste, triste Pula, pula essa parte Cross É o Cross Cross Tocou ali, ó Tocou ali Tocou ali Bateu Que bom, hein Não tem um no Brasil, velho Que gols aí, meus amigos Vai ter o Coutinho, quer ver? Mbappé Ah, acertei um já Acertei um Mbappé Mbappé, dro Só tem perna, né, velho Só tem perna A cara dele de nojo Carinha dele Ih, rapaz, esse aqui tinha Modric, Madrid Ah, Croácia, tá, Modric Versalho Correndo Felizão Tô felizão Sem braço Tô na final da Copa É Iro, rapaz Harry Kane Harry Kane Eu acho que é Harry Kane É, também na marca do pênalti ali Acho que é ele Harry Kane Bateu pro gol Pegou de pênalti e saiu pra comemorar Ó, primeiro a gente tem que olhar pra camisa da seleção, né Tá Suárez Uruguai, não Eu não acho que é o Suárez Não, é o Suárez Suárez Então tá bom, então dá uma sugada aí Dá um sugado seus troços Melhor comemoração da Copa, Gris, mano Tô focando só no Gil Tá pegando aqui aí, meu Gris Pegou uma pegadinha ali, né Neymar Neymar Soltava com a comemoração, né Segundo gol contra Costa Rica, né Contra o México, né Costa Rica Não lembro, mas que da hora, né É o segundo gol contra o México Contra o México, verdade, verdade Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Esse aí tem que ser pela Na raça, porque não tem nenhuma Não tem nada Não tem nada pra pegar referência Só a carequinha ali, né Que ele vem com um modelito E Messi Pelo cabelo dá pra meio que É o Messi louvando ele mesmo, né Fim de vídeo Fim de vídeo Mais um quiz top, hein, mano Eu acho bom Eu acho bom Você deixar aí nos comentários Se você ganhou da gente Acertou tudo Sem mentira Sem mentira É, sem mentira Foi o mais difícil, cara Foi, no começo Tava embaixado, né Foi o mais difícil porque É, difícil saber comemoração Dos caras da Copa do Mundo Você, inscrito da firma Já vai deixando o seu like Aquele like fiel e maroto Que você sempre nos dá Nós vamos ficando por aqui High five to the floor Boom E aí Obrigado.